E sobre o controle de temperatura na fermentação, Gabi, o que você tem que dizer a respeito? Controle é tudo, né? Elas não podem ficar descontroladas, tirando a sazão, né? Então, o controle realmente na temperatura de fermentação vai fazer com que aquele objetivo que você imaginou lá, quando você bolou a sua receita, seja alcançado, né? Então, é fundamental que a gente tenha um controle de fermentação, principalmente quando a gente não quer que a levedura apareça. Que ela se mantenha neutra e que ela faça o papel dela na conversão de açúcar a etanol. Então, eu sempre tenho que segurar a temperatura de fermentação mais baixa. Claro, tem que fazer o inóculo correto da levedura, uma boa taxa de aeração, uma série de outros fatores que depois a gente vai conversar. Mas em relação ao controle da fermentação, é fundamental que seja realizado e principalmente nos primeiros momentos ou nas primeiras 48 horas do início da fermentação. E se não fizer isso, o que pode acontecer, Gabi? Então, vai gerar sabores que muitas vezes não eram o objetivo final da nossa cerveja. Os principais flavors relacionados com alta temperatura de fermentação, pensando em off flavors, a gente tem o acetaldeído, que é aquele aroma e sabor que muitas vezes se confunde com éster, mas não é ele, é um solvente. Porque o acetaldeído tem a pegada da maçã verde. A maçã verde pode ser confundida com o éster da maçã, que seria uma maçã vermelha, maçã madura. Só que o acetaldeído queima as vias superiores por conta dessa pegada do solvente que ele tem. Então, alta temperatura de fermentação relacionado com o acetaldeído. Álcool superior, que dá aquele aquecimento, depois que a gente vai nos encontros dos cervejeiros, aquela ressaca do próximo dia relacionado com o álcool superior. E outros ésteres também, que a levedura vai produzir decorrente de uma alta temperatura de fermentação. Então, depois que ela começou a fermentar, que vocês começaram a observar a atividade no fermentador, são aquelas primeiras 48 horas, ou basicamente, até 50% de atenuação do extrato. Ali a gente tem que manter elas controladas. E depois a gente pode fazer a rampa de temperatura de fermentação, que vai ser fundamental para o arredondamento da cerveja. E é onde a gente entra, depois que ela termina a fermentação, digamos, numa fermentação secundária, né? Para fazer essa maturação, que é o arredondamento dos sabores da cerveja.